Oi gente eu sou a Tata e a nossa conversa de hoje vai ser sobre o que fazer quando o arroba quando a pessoa que você está apaixonado tá te olhando cara tem poucos segundos na vida que você sente tanto nervoso tanta felicidade tanta aflição de não saber como retribuir ao mesmo tempo não é mesmo então eu vim aqui conversar um pouquinho com você sobre coisas que você pode fazer para sair desse o para entrar nessa no caso é melhor do que a pessoa que tu gosta para te olhando é cara então vamos lá a eu tirei essa pergunta lá do meu instagram então se você quiser também me mandar perguntas ou então ver um pouquinho mais no dia a dia ver o que eu tô fazendo que quando fazendo por aí ver quando eu faço live quando eu peço temas para vídeos enfim me segue lá no instagram o arroba é esse aqui tata mmz então vamos lá a primeira coisa que você deve fazer quando a pessoa que você está apaixonado está te olhando é identificar qual é o tipo de olhar que tipo de olhar que a pessoa está dando em você tá certo isso bem bem você tá dando pra você olhar uma coisa que a pessoa dá em você lá pra você que tipo de olhar a pessoa tá te dando é todas as diferenças porque a pessoa pode estar dando aquele olhar vazio sabe aquele olhar assim que ela só tá pensando em alguma coisa ou na pessoa do tipo agra tanto comer uma coxinha e daí sem querer estava no caminho dela ela te olhou e tu tá pensando ai cara ela também me ama ele também me ama não nada a ver então você tem que identificar qual é o tipo de olhar olhares possíveis esse olhar vazio que eu acabei de falar da colinha aqui o outro olhar possível essa pessoa está te olhando e concordando com alguma coisa que tu tá falando por exemplo se tu tá numa reunião no seu trabalho que está falando alguma coisa a pessoa também está naquela reunião ela está te olhando ou na sala de aula da faculdade do colégio enfim está falando alguma coisa em voz alta e a pessoa está olhando pra ti e está concordando com o que tu tá falando então ela está olhando pra ti não é porque ela está apaixonada por ti porque está falando alguma coisa ela está concordando pode ser esse segundo tipo de olhar também tem aquele outro olhar que a pessoa está te olhando e está pensando cara eu conheço essa pessoa de algum lugar parece que eu conheço essa pessoa de algum lugar ah lembrei ela parece a minha prima putz nem tava afim de ti sabe tava só assim tentando lembrar ou pior ou pior ela te vê todo dia e nem lembrava que te conhecia então pode ser esse tipo de olhar também que é bem triste mas pode ser aí como essa coisa fica boa pode ser aquele olhar meio tímido que olha e aí disfarça e daí daqui a pouco vamos de novo e daí daqui a pouco disfarça esse olhar é bom esse olhar é muito bom inclusive eu tenho um vídeo só falando de como conquistar com o olhar e tudo mais esse vídeo é muito massa abre em outra aba ou então espera terminar para ver vou botar no card aqui em cima para vocês verem esse vídeo é muito bom mesmo tem aquele olhar aquela pessoa que olha mesmo e ela não deve ir eu tô te encarando mesmo porque ela está querendo mesmo e aí ó fechou é só pegar e olhar também tá bom aí tá muito fácil olha também que ela está querendo ter esse olhar das pessoas descaradas que quando estão afim olha o mesmo e não tem dó e não tem medo fica olhando e caramba não tem vergonha passa 3,4 segundos e a pessoa tá ali ó te olhando carão então tem esse olhar também tem esse olhar também se você tá afim de uma pessoa que tá dando esse olhar pra te cara tu tá muito feito parabéns boa sorte vai lá que é sucesso eu de novo com essa mãozinha que eu não sei da onde eu tirei e tem o sexto tipo de olhar que vocês tem que ficar bem ligado que aquele olhar que a pessoa te olhou e aí tu olhou e aí ela não é timidez entendeu? ela virou a cara tipo não era pra eu tá olhando pra ti cara não era não tô curtindo que tu tá me olhando esse olhar normalmente acontece quando tu começou a olhar pra pessoa primeiro tu tava olhando demais e aí ela se sentia incomodada viu que tinha alguém olhando pra ela e ela olha pra ti e bó para de me olhar cara cuidado com esse olhar tá bom olhar também pode ser assédio então fiquem de boa aí então se tu perceber que a pessoa tá tipo virando a cara entendeu? ela não tá tipo baixando o olhar ela tá virando a cara aí tu maneira que pode ser esse tipo de olhar aí também meio perigoso então tá a primeira coisa é identificar você identificou qual é o tipo de olhar que a pessoa tá te olhando boa sorte tomara que seja um olhar positivo se não for tu fica de boa que nem eu falei esse último tipo fica de boa para de olhar tudo certo agora se for um olhar que tem chance de ser um olhar positivo o que tu vai fazer? tu vai retribuir óbvio e tu vai retribuir de forma positiva obviamente tu vai fazer o que também? tu vai sorrir com o olhar também ou então tu vai dar aquele sorrisinho assim bem discreto gente 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 presta atenção bem discreto tá? é um sorrisinho que quase não dá é muito discreto é muito discreto porque a chance de sair um sorriso de nervoso tipo é muito grande então cuidado com esse sorrisinho é bem discreto se tu não for confiante no teu sorrisinho é que tem gente que é boa no sorrisinho né? tem gente que manda muito bem no sorrisinho assim ó um sorrisinho discreto então use e abuse do seu sorrisinho discreto se você mandar bem agora se você mandar mal deixa ele pra lá tá? não mexe na boca e dá um sorrisinho só com o olhar que vale mais tá? vale bem mais do que tu dá um sorrisinho nervoso sorrisinho nervoso é péssimo sorrisinho com cara de psicopata é péssimo aquele sorrisinho com cara de ai cara tô te querendo muito é péssimo então sorrisinho malicioso é bom bem de cantinho e sorrisinho com o olhar é bom também boas formas de retribuir o olhar tá? depois de tu retribuir o olhar tu vai poder fazer uma outra coisa que é mais um passo que é demonstrar interesse através de linguagem corporal eu tenho um vídeo que é muito legal que fala sobre linguagem corporal vou botar no card aqui em cima então cara vai lá e boa sorte debulha esse vídeo e dá-lhe porque entendendo de linguagem corporal tu vai conseguir demonstrar de forma mais natural mais sutil interesse pela pessoa e isso vai ser muito mais natural ela vai receber aquilo e não vai nem saber entendeu o cérebro dela vai decodificar todas aquelas coisinhas gente que tu tá fazendo só um exemplo tá tipo por exemplo mexer no cabelo deixar o ombrinho de fora deixar a jugular amostra eu tenho um vídeo que explica direitinho sobre o que que tá acontecendo porque que vai fazer isso mas são coisas assim os homens também podem mexer no cabelo entendeu para demonstrar o interesse é uma coisa assim que o subconsciente da pessoa vai conversar com o teu subconsciente e vocês vão tá ali flertando de uma maneira muito natural e não vai ficar aquela coisa descarada sabe igual eu falei do sorriso malicioso não vai ser uma coisa tipo que eu não tô só mexendo no meu cabelo que eu tô em cima de você óbvio que não entendeu fica muito natural então muito boa essa tá no card aqui em cima esse vídeo pra vocês verem tá aí depois disso tudo a pessoa já vai ter entendido se ela não entendeu o subconsciente dela entendeu tem alguma coisa falando no ouvido dela não sei o que é mas tô com a impressão que aquele cara com aquela mulher ali tá afim de mim não sei estranho né mas não sei o que foi com essa impressão quando a gente tá falando de olhar a gente tá falando de duas pessoas que estão fisicamente presentes em algum lugar não é mesmo então esse lugar vai proporcionar algum assunto qualquer assunto qualquer assunto sei lá tu tá numa sala de aula alguma coisa que alguém tá falando ou está numa palestra que a palestra está falando está no lugar público coisas que estão acontecendo se tu tá num bar a música que tá boa que tá ruim a comida bebida o drink qualquer coisa tu vai pegar alguma coisa do ambiente que não tenha relação contigo e não tem relação com a pessoa que tem relação com o ambiente que vocês dois estão e vai puxar assunto com ela sobre aquilo entendeu tu tá no bar por exemplo tu vai pode pegar uma bebida e querer entregar para ela se for uma mulher muito ousada também pode pegar uma bebida e pagar pra ele vai chegar na pessoa fazer um comentário qualquer sobre o local qualquer coisa tipo sei lá ai eu adoro essa música tipo nossa já provou esse drink tá muito bom ô meu deus aldeus professora é muito chata né tu também acha tomara que a pessoa concorde contigo né no comentário é legal também se certificar pela cara dela pelo jeito que ela tá se portando naquele local se ela tá se aquele local tá agradando ela ou não pra fazer pra acertar no comentário né se tu puder fazer um comentário bem humorado também é legal o lance é não fazer nenhum comentário sobre a tua pessoa porque pode soar ou que tu tá se achando ou que tu tá se desvalorizando e que tu tá inseguro em relação a ele a ela então isso não é bom e também não fazer nenhum comentário em relação a ela sabe aquele lance do cara chegar na mini dando elogio tipo nossa você é muito bonita isso é péssimo gente sério é péssimo a maioria se ela é bonita realmente ela sabe que ela é bonita ela vai ficar tipo ava sério nossa recebi seu olho hoje sabe não é legal então chegar falando sobre o ambiente segundo meus estudos é muito mais legal é muito mais interessante você vai ganhar muito mais pontinhos beleza e aí depois disso o próximo passo é você chamá-lo chamá-la para sair então assiste esse vídeo aqui que eu explico como chamar a pessoa para sair de um jeito sutil um jeito interessante eu assisti que vocês vão gostar muito se você ainda não é inscrito no canal não esquece de clicar na minha cabecinha aqui se você curtiu esse vídeo vai gostar dessa playlist cheio de vídeo assim de conquista e tudo mais foi isso espero muito que vocês tenham gostado um beijo tchau